Vai entrar na linha comigo aqui o doutor Ricardo Mendes, ali da cidade de Faxinal. A polícia civil amanheceu em Boazópolis, nesse feriado, dia da independência, 7 de setembro, cumprindo o mandato de prisão, o mandato de prisão. Vamos saber exatamente o que é que a polícia civil veio fazer no município de Boazópolis. Doutor Ricardo, primeiramente, bom dia. Bom dia, Biribal, bom dia, seus ouvintes. Doutor Ricardo, é uma operação logo pela manhã, na busca por um indivíduo. Até eu recebi aqui uma informação que a suspeita de um crime, a gente pode achar aqui como gravíssimo, e o indivíduo está preso, né? Sim, sim, exatamente. Ele se encontra recolhido aqui na nossa carteiragem, e nós já cumprimos o mandato de prisão expedido pelo juiz da comarca. E qual o crime que esse indivíduo praticava, doutor? Ah, sim, Biribal, ele praticou crime de estupro de vulnerável, né? Um crime que é previsto aí, uma pena extremamente alta, de 8 a 15 anos de reclusão para cada fato, né? Segundo informações que nós tivemos aí ao longo do enquérito policial, ele estuprou essa criança por várias vezes. E a criança, me parece que tem em torno de 10 anos, doutor, é isso? Isso, exatamente. A vítima, né, ela tem 10 anos de idade, e segundo informações também, toma algum tipo de medicamento, tá? Tem algum problema psiquiátrico, né? Então, assim, a vulnerabilidade dela decorre aí dessa doença que ela tem, e também, no caso, a idade em si, né? Dez anos de idade, há que se falar em vulnerabilidade. E ela também, a família dela já meio desestruturada, que faz com que essa criança seja uma vítima impotencial desse tipo de indivíduo, né? Podemos dizer assim, de um pedófilo. Ó, doutor, a gente recebeu a informação que aqui, no município de Boasópolis, tem os acampamentos que ocorrem na Igreja Católica, e essa menina teria participado de um acampamento, e lá ela recebeu orientações e decidiu procurar justiça, né? Isso, exatamente. Bem lembrado aí, o que você acabou de falar foi exatamente isso. A criança participou aí desse acampamento, onde lá ela recebeu orientações, tá? No sentido de explicar o que seria um abuso sexual, o que ela deveria fazer. E foi o que aconteceu. Ela procurou a escola, noticiou o fato. A escola, juntamente com o Conselho Tutelar, já encaminhou a menina pra conversar com o psicólogo, e na terça-feira, eles vieram todos aqui à delegacia de polícia, me deram ciência do que estava acontecendo. Nós já requisitamos todas as perícias cabíveis, e imediatamente, vendo ali a veracidade das alegações, mais o resultado que veio dos exames de construção carnal e atribidinoso, né? Vem o resultado positivo. Nós já representamos ao magistrado pela prisão do indivíduo e busque a apreensão na residência. Só pra finalizar, dá pra falar um pouco de quem é esse indivíduo, doutor? Ah, sim. O nome dele é Laércio, ele tem 44 anos, ele reside com a mãe dele. Nós encontramos lá na casa, um brinquedinho infantil, até a mãe dele lá me disse que a menina ia à residência dele. Então, assim, pode ser que além dos fatos que eu já apurei, pode ser que existam outros fatos, ou seja, que ele tenha abusado da criança até na própria casa dele. Então, essa informação que eu acabei recebendo lá da mãe do indivíduo, eu também vou colocar aí nesse caderno investigatório pra ver se a gente apura, né? Pra que a justiça possa ter a plena ciência de quantos fatos aconteceu, quantas vezes a menina foi estuprada, pra que possa dar a certeza aí o mais justo possível. Doutor, muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Nada mais importante, um 7 de setembro, dia da independência, dia de fazer, lembrar de justiça, fazer uma reflexão de uma prisão importante ou de a proteção de uma criança, isso é sempre muito importante. Obrigado, viu? Por nada, Berimbau. Eu que agradeço aí a sua parceria aí, sempre levando pra população aí o nosso trabalho, pra que as pessoas tenham ciência aí de como é nosso trabalho e tal. Então, essa nossa parceria com vocês aí, presta imprensa imprensa indivíduo. Eu que agradeço. Um abraço pra você. Um abraço.